Sabia que ao depositar resíduos no ecoponto, está a dar vida ao processo de reciclagem? O plástico, por exemplo, é depois separado por tipos, tendo como destino as empresas de reciclagem. Um desses tipos, o plástico PET, é utilizado em garrafas de água e refrigerantes, óleo alimentar e embalagens de detergentes, entre outras. Ao operar na região norte de Portugal, Ecoiberia, empresa especializada na reciclagem de resíduos de embalagens de PET, é a maior empresa portuguesa exportadora de PET flakes, matéria-prima secundária utilizada em diversas aplicações. O resíduo que nós transformamos vem da Sociedade Ponto Verde, que é o resíduo do consumo, que é recolhido nos ecopontos, e depois também dos resíduos industriais. Em Portugal não existe resíduo suficiente para abastecer a nossa empresa, porque a procura deste produto do PET é muito grande e nós somos um país pequeno e também não fazemos reciclagem de todo o material que poderíamos fazer. Portanto, temos que ir comprar matéria-prima a outros países da União Europeia e de outras partes do mundo. Nós transformamos cerca de 16 mil toneladas por ano, com uma produção final de PET de quase 12 mil toneladas por ano. O processo de reciclagem é mesmo simples. Entram os fardos, os fardos são classificados, daí são desfeitos, depois são triados, triturados, lavados, purificados e descontaminados. A reciclagem de uma tonelada de PET poupa 3 toneladas de petróleo e evita a emissão de 65 mil toneladas de dióxido de carbono. Em menos de 30 minutos, os fardos vindos dos ecocentros são descompactados e o PET passa por uma máquina que retira os rótulos. De seguida, é feita uma separação eletrónica através de leitura óptica, que retira o plástico que não é PET e o metal, sendo o PET separado por cores. As fases seguintes são a triagem manual, a trituração e a pré-lavagem, que permite retirar por separação física as tampinhas e o papel que ainda exista. O plástico é depois sujeito a uma centrifugação e secagem, passando para o separador de metais com vista à retirada das partículas não-PET. Por fim, os PET-flex vão para silos, para tornar o produto mais homogêneo, que será sujeito ainda a uma análise de laboratório. Os nossos principais clientes são os produtores de lâmina e fabricantes de produto, como embalagens alimentares, embalagens para cosmética, cerdas para vassouras, fios de pesca e também a indústria automóvel. Nós somos uma empresa essencialmente exportadora e os nossos principais clientes fora de Portugal, é na União Europeia, Espanha e Itália, e fora da União Europeia, a China. A reciclagem de PET poupa recursos naturais e energia, contribuindo para a implantação de um modelo de economia circular mais sustentável. Música Música Música